Cometa, olha galera, o Cometa aí, o Cometa está ali atrás, Sorocaba, vem Sorocaba, vem castelo. A galera aqui, Brasil Sul, Brasil Sul para vocês aí, beleza? G7 Brasil Sul, aí galera, a noite diretamente da Rodovela Barra Fundo São Paulo, e aqui atrás está o Cometa. O Cometa, né, e o Brasil Sul, olha que lindão. Leito cruza, né, e aí galera? Tá lá. Oi, aqui ó, Cometa. Catarinense aqui? Catarinense, ó. Foz do Iugastu. Catarinense. 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 Leito, Camo. E aí, São Paulo para Florianópolis? São Paulo para Florianópolis. Aí G7, olha. A noite, G7, lindão, hein? Aí G7, ó. Catarinense, lindão, hein? Acabou de chegar aqui, ó. Lindão mesmo, hein? Aí sim. Aí não é... E aí, São Paulo, foi... É o Prat, galera. Expresso de prata Lindão a noite E Itamarci, galera, aqui também Space Lindão, hein Itamarci Space E temos aqui o Reunidas, também Reunidas Reunidas, São Paulo e Três Lagoas Três Lagoas, Minas Gerais Olha aí, galera Olha aí, galera, lindão, hein É Irizada Irizada ainda, hein Aí sim Reunidas, Paulista Lindão Outro Itamarci Space Itamarci aqui do lado E aqui atrás Tá o Andorinha também, galera Andorinha Leito cama Assim Semilator Não deu pra ver, galera Quando veio E aqui tem o Peguei uns pênis também Peguei uns pênis E aí E aí Tem um pênis também É isso aí galera É isso aí galera Eu e a companhia aí dos visólogos Johnny Bruce, do aviário A meta galera, ralei E aí 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 Olha a máquina que tá chegando. A máquina que tá chegando é o Nordeste. É o Space, né? Para Guaíra. É para Guaíra. São Paulo para Guaíra, será? É para Guaíra, né? São Paulo para... Guaíra. São Paulo para Guaíra, galera. Não dói. Aí sim, galera. Space, galera, para vocês, né? Olha aí, aí sim, motora. Show de bola, hein? A motora deu uma jogadinha de seta ali. Olha lá. É assim, galera. Tô de bola, hein? Tô de bola, hein? Tô de bola. 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 Tô... Aí, galera, outra máquina, galera, ó. Esse aqui... Dourados, Minas Gerais. São Paulo para Dourados, Minas Gerais. O total aqui, galera. O total. Viagem total. Vai ser um total, galera Olha que lindão, hein Difícil de bola, hein Vai, galera Aí, galera Ficou de bola, hein Vai ser um total, galera Cometa, galera Cometa São Paulo da Castela, Cometa Cometa lindão pra vocês aí, beleza Olha, comenta aí Aqui, Maringá Maringá, Londrina De Cascavel Para São Paulo, ó De Cascavel para São Paulo, galera O Damantina Black Leito Total, ó Aí sim Aí sim Aí sim, Madrinha Nasa Aí, ó Leito Total, Madrinha Nasa Não parece você, Madrinha Nasa O Black Leito Total, Madrinha Nasa Beleza aí, ó Aí sim, hein Olha que lindão, hein Aí, Madrinha Nasa Dá noite, Madrinha Olha o motorzão aqui, Madrinha Olha o motorzão aqui, Madrinha Olha o motorzão lindo, hein Aí sim Aí sim Lindão, hein Ainda mais na noite ainda, hein Aí, ó Beleza, galera Todos os canais de ônibus rodoviários Se gostar do vídeo Se inscreva Compartilhe Deixa aquele like maravilhoso Tá bom, galera Aí, galera, ó Vamos lá, gente, ó Itamaraty Santa Fé do Sul Para São Paulo Aí, ó Beleza, ó Lindão Itamaraty Space, galera Ó, galera Que lindão a noite, hein Lindão Aí sim Itamaraty 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 Space Direito em barra funda São Paulo Lindão, hein Prefixo 6821 Prefixo 6821 Aí sim Pega um pouquinho Nossa, só tem que ver Pra você ver Olha Aí sim Tem que amarecicamp.com.br Tem que amarecicamp.com.br E aí E aí E aí E aí E aí E aí